Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês algumas transições no Alec Motto, então bora lá. Lembrando que as transições praticamente eu nunca ensinei aqui no canal pra vocês, então eu vou ensinar. E ela também são algumas transições elaboradas. A única transição que eu ensinei pra vocês foi essa daqui, ó gente, ó. Que eu já ensinei aqui no canal foi essa, ó. Só que gente, ela foi pra um Vine Badass. Aqui pode ser tipo qualquer coisa, um Vine Badass, você pode ser as transições do Vine Badass, um Vine Tropical, um Vine Soft, enfim. Você que escolhe. Mas são essas transições aqui. Essa é a primeira transição. Essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a última, que no caso é aqui. Então bora ensinar pra vocês, eu vou criar um projeto aqui. Gente, já coloquei aqui a foto. Você vai colocar sua primeira foto e depois você vai colocar sua outra foto. No meu caso, eu vou pegar essa foto aqui. Gente, coloquei uma foto de preferência que a pessoa tá em pé ou tipo assim, sabe? Porque isso fica mais legal, sabe? Mas enfim, bora ensinar pra vocês. Deixa eu preencher a tela aqui rapidinho. Enfim, gente, depois que você colocar suas duas fotos, você vai vir aqui no maizinho. Você vai em desenho vertorial e você vai fazer isso daqui que eu... Eita, eu não sei explicar muito bem como é que faz essa transição, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Você vai fazendo isso daqui que eu tô fazendo, gente. Não precisa contornar certinho. É exatamente pra sair um pouquinho também, tipo, pra ficar um pouquinho também do fundo, sabe? Da foto da pessoa que tá fazendo o Vine. Enfim, essa é a intenção dessa transição. E, gente, essa transição eu usei num Vine meu, que eu postei lá na Aldeibela. Quem me segue sabe qual Vine eu tô falando. Um Vine que eu fiz da Sina lá. E, gente, eu queria falar que... Esse mês, né, é o mês de Novembro, eu vou gravar bastantes vídeos aqui pro canal. Mas eu não sei se o mês de Dezembro eu vou conseguir gravar tantos vídeos assim. Até porque... Dezembro é praticamente Natal, né, também. Essas coisas, tem o aniversário da minha irmã também, né, galera? E a Things. Então, eu vou ficar, tipo, um pouquinho... É... Como eu posso dizer pra vocês? Um pouquinho ocupada em Dezembro. Mas eu vou tentar, tipo, gravar um tantão de vídeos aqui em Novembro. Pra sair em Dezembro, sabe? Então, é isso, né, galera? Praticamente. Enfim, gente. Que eu também vou fazer uma especial de Natal pra vocês. Mas, enfim. Depois que você completar tudo... E a Things. Você vai clicar e segurar na sua foto. Clicar e segurar na sua forma. E vai no segundo. E vai ficar assim. Aí você vai vir aqui na sua forma. Vai vir aqui nessa pastazinha. E vai clicar em duplicar em uma camada. Você vai vir aqui na camada de cima. Vai em Efeitos. E adicionar efeitos. Vai em Desenho e Borda. E vai colocar o efeito Pontos do Meio Tom. Beleza. Aí você vai em Cor 1. E vai colocar preto. Vai na Cor 2. E vai colocar branco. Aí, gente. Você pode mexer aqui na montante, né? No montante. E na intensidade dos pontos também. Eu vou deixar a intensidade dos meus pontos no 355. Mas você pode deixar no mesmo tanto que eles deixaram. Aí você vem homogêndo a sua opacidade. E você vai mexer aqui, ó. Eu vou deixar o meu no 34. Aí você vai clicar e segurar na sua foto de baixo. Clicar e segurar na sua foto de cima. E vai no primeiro. E vai ficar assim. Aí você vai vir aqui no seu grupo que você formou. Vai em Movimentação e Transformação. Terceiro. Adiciona um bonzinho no começo. E no final. Bonzinho no começo. Eita, gente. Que apareceu esse trem branco aqui. No meu. Ai, que ódio. Gente, de vocês não vai aparecer esse trem branco. O meu aqui apareceu. Por causa que é o trem do Instagram e afins. Eu vou tentar consertar. Não vou consertar esse trem, não. Pera aí, gente. Gente, enfim. Tive que arrumar aqui tudo de novo. Já tô aumentando aqui, né? Junto com vocês. Arrumei tudo de novo aqui, certinho. E vocês vão vir aqui nesse negócio de cima. E vai colocar basicamente a foto de vocês. Bem aqui no meio. Pra ficar bem centralizado, sabe? E vai ficar assim. Aí você vai clicar e segurar nessa foto de baixo. Clicar e segurar na sua foto. No seu grupo, no caso. E vai no primeiro. Aí, gente. Você vai escolher um shake pra você colocar. Enfim, vou pegar um shake aqui. Bem rapidex, né? E afins. E pronto, gente. Ó, e vai ficar assim, ó. Agora, bora ensinar a próxima transição pra vocês. Que se eu não me engano, é essa daqui que roda, né? Essa daqui, ó. Ai, gente. Essa transição é a mais fácil que eu vou ensinar pra vocês. Então, bora ensinar ela. Que ela é muito fácil de fazer. E ela é muito bonita. Segunda transição, gente. A gente vai ver que na nossa primeira foto. Vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em 3D. E vai colocar o efeito girar camada. Quer dizer, virar camada. Com a figura sens padrão. Você vai adicionar o bolzinho no começo. E no final, em ângulo. No bolzinho do final, você vai deixar 90 positivo. Curva... Eita. Curva pra cima. Depois, você vai nessa outra foto. Eita. Vai em efeitos. Vai adicionar efeitos. E vai colocar o girar camada novamente. Vai adicionar o bolzinho no começo e no final. No bolzinho do começo, você vai deixar o de vocês no 90 negativo, gente. Eu adicionei dois bolzinhos aqui e tive que tirar. 90 negativo. E vai deixar a curva pra cima. Depois, você vai nessa outra foto. Essa daqui. Vai em movimentação de estimação. Vai adicionar o bolzinho no começo e no final. No bolzinho do final, você vai arrastar pra cima. Desse jeito. E vai colocar a curva pra baixo. Aí, você vai adicionar o efeito. Desfoque do movimento. E vai ficar assim. Depois, você vai nessa outra foto. Vai em movimentação de estimação. Vai adicionar um bolzinho no começo e no final. No bolzinho do final, você vai arrastar pra baixo. Quer dizer, gente. Do bolzinho do começo. Desculpa. Curva pra cima. Aí, você vai em efeitos e vai adicionar o desfoque no movimento também. E vai ficar assim. Super fácil fazer essa transição e ela é super bonita. Próxima transição que a gente vai ensinar é essa daqui, gente. Essa transição é um pouquinho complicadinha, mas nada que seja tipo um bicho de sete cabeças que vocês não vão aprender nunca essa transição. Mas ela é um pouquinho complicadinha, confesso pra vocês aqui. Então, bora ensinar ela, né? Vocês vão colocar as duas fotos de vocês desse jeito. Aí, gente, você vai nessa primeira foto e vai duplicar ela. Aí, você vai ver que nesse primeiro aqui mesmo, vai em efeitos, vai adicionar efeitos. E vai colocar o limpar. Aí, você vai deixar o iniciar no cinquenta. Depois, você vai lá na sua outra foto, vai em efeitos, vai adicionar efeitos. Vai adicionar o limpar e vai deixar o concluir de vocês no cinquenta também, gente. Gente, deixa eu rever como é que é a transição mesmo, porque eu esqueci, galera. Enfim, mas vamos relembrar. A gente ensinou essa transição e a gente também ensinou essa. Agora, só falta essa daqui, ó. Ah, tá, gente. Eu lembrei. Mas, enfim. Você vai na sua primeira foto, essa daqui. Vai vir em movimentação e transformação. Vai adicionar o bãozinho no começo e no meio. No bãozinho do começo, você vai arrastar pro lado direito, que é o lado que a gente escreve. Aí, você vai vir aqui na curva e vai colocar a curva assim, desse jeito. Uma curva bem lentinha pra ficar assim, ó. Pra não ficar tão rápido. Depois, você vai vir aqui na curva. Vai nos três pontinhos e vai clicar em copiar curva. Vou arrastar um pouquinho o meu bãozinho pra lá. Aí, você vai na sua outra foto, a foto de baixo. Vai adicionar o bãozinho aqui, basicamente assim, do mesmo jeito que esse. E um bãozinho no começo. No bãozinho do começo, você vai arrastar pro lado esquerdo. Vai vir aqui na curva e vai colocar a mesma curva que o outro. Que no caso, você vai clicar em colar curva. Aí, você vai em efeitos, adicionar efeitos. Coloca o desserto de movimento. E na outra foto, também coloca. Aí, vai ficar assim por enquanto. Beleza. Eu, gente, eu cliquei nesse olhinho aqui pra gente enxergar melhor. Mas, enfim. Aí, você vai na sua outra foto de baixo, isso daqui. Vai em movimentação, transformação, terceiro. Vai clicar aqui pra trocar. Vai adicionar um bãozinho no começo e um bãozinho aqui, ó. Basicamente assim, desse jeito que a gente adicionou no outro. Um bãozinho aqui no meio. No bãozinho do meio, a gente vai deixar... A gente vai colocar... A gente vai arrastar o de vocês pro lado esquerdo. Vai vir aqui na curva e vai colocar... E vai clicar em colar curva. Depois, você vai em efeitos, adicionar efeitos. Coloca o azulejos. E vocês vão colocar o desfoque no movimento. E vai ficar assim, ó. Gente, você pode colocar mais aqui, ó. Pra ficar, tipo, mais assim, sabe? Assim. Eu vou colocar aqui pra ficar mais. E vai ficar assim, ó. Fica super legal e fica super bonito. Então, bora ensinar a próxima transição. Que, se eu não me engano, é essa daqui, ó. Gente, essa transição é bem simples. Eu acho que todo mundo conhece ela. Eu resolvi ensinar ela aqui pra dar um aspecto mais simples, assim. De uma transição mais fácil. Uma transição mais leve. Porque aqui a gente tá... Eu tô ensinando, por enquanto, transições bem elaboradas pra vocês. Então, essa transição aí que eu passei aqui pra mostrar pra vocês é bem simplesinha. Bem de vibes. Espero que vocês gostem. Ah, e eu vou liberar o que recode de todas as transições pra vocês aí. Pra vocês usarem e afins. Mas, enfim. Vocês vão colocar a foto de vocês desse jeito. Você vai na sua primeira foto. Vai em homagina a sua opacidade. Vai adicionar um bolzinho no começo e no meio. No bolzinho no começo, você vai deixar a opacidade no zero. E no bolzinho do meio, você vai deixar no seio. Curva pra cima. E vai ficar assim, ó, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não tem muito segredo essa transição. Aí você pode adicionar um shake e afins. Agora, bora ensinar a próxima transição e última, que é essa daqui, ó. Gente, essa é a transição suprema, digamos assim, ó. Olha. Então, bora ensinar ela, né. Ela é super fácil de fazer também. Não tem segredo nenhum. Todas essas transições aqui não tem segredo. Entendeu? Então, eu vou ensinar aqui pra vocês essa última transição pra gente encerrar o vídeo. Porque esse vídeo já vai ficar bastante longuinho, né. Por causa de algumas transições fáceis, umas difíceis. Então, eu queria pedir desculpa pela quantidade de transições. Porque eu ensinei bem pouco. Mas se eu ensinasse mais, o vídeo ia ficar muito longo. E vocês não conseguiriam, tipo, prestar atenção em tudo e nem ver tudo. E também tem gente que já conhece as transições aqui. Outras pessoas que não conhecem. Algumas conhecem as transições que eu tô ensinando. Outras não. Mas, enfim. Você vai colocar a foto de vocês desse jeito. Você vai nessa foto aqui que tá aí em cima. Você vai vir aqui no maizinho. Vai pegar um quadrado. E vai preencher a tela. Beleza. Aí, gente. Vai vir aqui no seu retângulo. Vai movimentar a som de transformação. Terceiro. Vai adicionar um bãozinho no começo e no final. No bãozinho no começo, você vai deixar no zero. E no bãozinho no final, você vai deixar no cem, né. No cem, não. Tipo, no mil e... Quer dizer, no mil e cento e quinze. Curva pra cima. Aí, gente. Você vai vir aqui na rotação. Invesse no bãozinho no começo. Eita, o que eu fiz? E no final. No bãozinho do final, você vai deixar o de vocês no quarenta e cinco. Curva pra cima. Gente, só pra ficar com um aspecto quadrado assim, sabe. Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu tô arrumando. Gente, eu coloquei errado. Desculpa. Eu falei na direção errada. Enfim, vocês vão trocar. No bãozinho do começo, você vai colocar no final. No bãozinho do final, você vai colocar no começo. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer aí? É porque eu fiz errado mesmo. Enfim, perdão. E a curva pra cima, gente. Mas a curva eu acertei. E vai ficar assim, ó. Beleza. Aí, galera. Depois que você fazer isso, você vai... Eita, peraí que eu tenho que arrumar um negócio aqui, né. Você vai clicar e segurar nessa foto. Clicar e segurar no retângulo. E vai no segundo. E vai ficar assim, ó. Fica super legal. Aí, você pode adicionar um shake aí. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, esquece de deixar o seu like e escrever aqui no canal. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!